Quando eu estava do primeiro para o segundo do Andaman, melhor, do segundo para o terceiro, antigamente tinha um negócio de... chamava de segunda época, entendeu? E, pô, você tinha lá a primeira época, a segunda época e a segunda época era em janeiro, aí você tinha prova escrita e se não passasse, tinha prova oral, né? E o pessoal sacaneava, falava que a verdade era prova anal, porque, pô, você era todo empalado. E eu fui para a segunda época e eu fiquei ali achando que ia ser aprovado e fiquei com medo. Aí você, às vezes, fica com medo das coisas e fiquei querendo pedir desligamento. E nessa de eu querer pedir desligamento, do segundo para o terceiro ano, né? Ou seja, no começo ali de 86, né? Meu pai tinha acabado de assumir o comando lá no BIS em Manaus. O Pazuello, ele ia casar lá em Resende. E aí meu pai falou para mim assim, ó, eu não vou poder ir, né? A primeira esposa dele, mas você leva lá o convite para o meu filho para ele ir me representando, né? E eu estava ali em janeiro, querendo ir conflitado lá, querendo pedir desligamento. Na verdade, eu estava com medo de ser reprovado. E o Pazuello, que eu nunca tinha visto na vida, né? Ele, eu estou lá na ala ali, daqui a pouco eu digo, tá, tem um tenente Pazuello lá para falar contigo. Aí eu fui lá no Estado Maior, aí, pô, bateu um papo comigo ali, botou para cima, não sei o quê, vai lá, porra, guerra na selva, vai para o BIS daqui. Ele deu uma injeção ali, eu desisti de desligamento, entendeu? Então, o pessoal tem que entender que a Amã, assim, ela não é uma fotografia da carreira militar, né? Então, tem gente que não entende. Então, às vezes, o cara chega lá dentro, da escola de formação, aquilo ali é para formatar o seu cérebro, né? Você fica achando que aquilo ali é a carreira, aí tem cara que fica, não, eu não nasci para isso, porque eu não sei o que lá. Eu entendo, porra, para com essa balaquia, aquilo ali é uma fotografia, um troço que passa muito rápido, né? Enquanto você está lá, você acha que demora, mas depois que você olha para a carreira, assim, porra, é muito rápido, entende? Então, assim, teve essa passagem aí, que é uma passagem interessante, né? O senhor foi salvo pelo Tenente Pazuello. É, o Tenente Pazuello, aí outros tios meus também falaram comigo, botaram a corda ali e tal, e, porra, depois você vê, realmente, ali, o cara, o cadete ali, às vezes, fraqueja com uma besteira ali, uma babaquice, mas, assim, a tua vida de cadete, ela é muito importante, ela te dá várias ferramentas. Eu só fui entender muitos anos depois, tá? De maturidade, de desenvolver disciplina, que, porra, numa vida normal, paisana, você não desenvolve isso e nem se testa, né? É, teυχo, é, gente, tecla ali, com pouxão, tem, tem, sando, tem, não, não, tem,